Deus vai fazer, hino Irmão Lázaro Música Mídio aula especial para os irmãos que pediram É do saudoso Irmão Lázaro Deus vai fazer Vou fazer uma versão original e uma versão puxando para uma levada Como o meu irmão aí de Cascavel pediu Uma levadinha de Vaneira também para o acordeon Tá bom? Então chega aqui, a música é em Sol maior Esse hino é em Sol maior Com relativo em Mi menor Vai ter um Dó maior E volta para o Sol maior E o Solo Nota Ré no polegar aqui Ré, Sol, Lá, Sol Lá, Si E volta para o Ré Olha a frase Dó, Si, Lá E Sol sustenido Lá E volta para o polegar no Ré Dó, Si, Lá Sol sustenido e Lá O primeiro acorde eu fiz um acorde de Sol Para não ficar muito vazio usando Ré, Sol e Si Para não ficar muito vazio usando Ré, Sol e Si O segundo acorde eu fiz Ré maior Ré, Fa sustenido, Ré Lá, Sol, Fa sustenido, Sol Lá, Sol Com acorde de Mi menor Mi, Sol e Si Fá sustenido e Mi Aí tem uma acentuação Ou uma paradinha E aí Ré Com o baixo já em Dó Harmonia em Dó Aí ficou Então você prestou atenção como ele ficou bonito Olha o baixo Eu fiz um baixo meio voltado para uma canção, né Uma canção mais lenta Mi menor Dó Maior Que é o Ré, Sol, Ré, Sete Mi menor E o Dó É onde vai ficar harmonia do canto também Decorou aqui Quer fazer a levadinha da vaneira Olha que maravilha que fica Então ficou muito bonito Na levada em vaneira também As frases é tudo igual Só muda a pegada Vem pra mim então aqui Então você tem as duas opções Fazer esse belo hino do grande ídolo, né Irmão Lázaro Muita saudade Já vou gravar muitos vídeos, aulas aqui Não tem muita sanfona A gente traduz Quando é sax É fácil Tá lá com o som de sax Saxonfone, né Fica fácil de traduzir Vou escolher mais alguns Você também pode dar a sua opinião Algum que você goste Deixa seu recado aí Que a gente vai trabalhando Vocês viram como ficou bonito Na levadinha um pouquinho de vaneira Tá bom? Forte abraço E vamos em frente Tchau 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 Tchau